Salve família, quem vos fala que é Marco dos Anjos, mais conhecido aí como Vem Pro Fute, tá ligado? Essa é nova, essa aí, nunca tinha visto e fui ver e parece pra caralho mesmo, tá ligado? E mano, vamos começar com o vídeo que hoje eu vou falar um bagulho sobre Leo Palm pra vocês, tá ligado? E mano, antes de começar aqui rapidão, esse mês aqui, tá ligado? Todo mês está rolando um sorteio no meu Instagram, então esse mês estou sorteando um par de um tênis muito fodido assim que você nem acha, nem loja mais, tá ligado? Que é o Vans ou Disco, tá ligado? É só tu ir lá no meu Instagram, marcar três pessoas e me seguir lá, tá ligado? Que você já vai estar concorrendo a esse par de Vans aí, original, tá ligado? Nada desses periguetagens aí, desses trens assim que você vê, você bate o oi, você vê a lista da Vans e do tamanho de um trem que eu tenho no meio das pernas, tá ligado? De tão grande, então já vai lá e participa. E mano, hoje eu vim trazer pra você aí mais uma das loucuras de Leo Pump, tá ligado? Você não sabe aí, eu sinto, eu trago tudo que acontece no mundo do trap, do rap, do hip, ó. Se eu fosse mudar de nome, eu me chamaria trap, tá ligado? Porque você tá doido, eu gosto pra caralho, tá ligado? Mas a verdade, mano, é que hoje eu vim trazer pra vocês a notícia de que Leo Pump comprou uma bike de 10 mil dólares, tá ligado? Ou seja, vai tomar no seu cu, Leo Pump. E é real, mano, é isso aí mesmo que você escutou, tá ligado? Eu vou deixar o vídeo pra vocês aí, a gente vai comentar um bagulho, tá ligado? Porque eu gosto de trocar uma ideia assim, comparar a minha vida de pobre com a do Leo Pump, assim, porque é da hora. E como você viu aí, mano, a bike é cravada de diamante, de ouro, das periguetagens e tudo, tá ligado? E isso, mano, me faz lembrar o quanto que minha vida é uma bosta, tá ligado? Porque, mano, vou falar pra você a real, as únicas bike que nós tínhamos era a Calói, tiozão. Na moral mesmo, tá ligado? Não sei se é da época de vocês, tá ligado? Mas tinha uma música aí que falava assim, Tem tanta coisa boa, mas melhor não tem. Que rolê de camelinho com o meu Alckmin. Tem tanta coisa boa, mas melhor não tem. Que rolê de camelinho com o meu Alckmin. Se você nunca escutou isso, você não teve infância, caralho, tá ligado? Ou você é muito novo, né? Mas mesmo assim, foda-se. Mas é real, mano, você vê que, tipo, os caras, tipo, não tem mais o que gastar dinheiro. Ah, mano, pô, tô com dinheiro pra caralho, o que que eu vou fazer? Ah, vou comprar uma bicicleta aqui de 10 mil dólares, tá ligado? Postar uma história aqui, fazer inveja em todo mundo e depois eu vou quebrar ela e enfiar no meio do meu cu. E, mano, é legal, tá ligado? Você vê que, tipo, mano, é uns bagulho que foge do padrão e da realidade da gente, tá ligado? Por isso que eu trago pra vocês, tá ligado? Que se fosse normal, eu não trazia. Eu não sou normal, então eu tenho que trazer coisa que é fora do normal, tá ligado? Mas a bike é da hora, mano, na moral mesmo. Quando eu for pros Estados Unidos, eu vou roubar ela dele. Mas comenta aqui embaixo o que que você achou dessa bicicleta aí do Lil Pump, tá ligado? Eu achei bem engraçado e tudo mais. E eu gosto de fazer uns bagulho assim porque eu falo, mano, caralho, eu sou um bosta, tá ligado? Eu sou um merda, meu irmão. E, mano, comenta aqui, mano. Você gastaria 10 mil dólares numa bike, tá ligado? Em que que você gastaria 10 mil dólares? Mas nada de, ai, eu compraria uma casa, eu compraria, não. Comenta aqui um trem mó fudido assim que você gastaria 10 mil dólares. Eu quero ver a imaginação de vocês. Só não vale falar que vai comprar as novinhas do Japão pra bonequinha sexual. E isso aí é pecado. Deus tá vendo. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, mano, você já tá ligado. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se você quiser me acompanhar, me seguir, saber de tudo que eu estou fazendo e trazendo aqui pro canal, é só tu me seguir nelas. Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo de rap, de trap e de rip-raps, se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo. Então, até o próximo vídeo. É nóis.